Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Factório. Eu acho que eu consegui descobrir como a gente consegue fazer funcionar a nossa parte de geração de vapor lá. Então vamos pegar carona aqui na nossa esteira. Aqui é aquela parte de cobre que tava ali embaixo, né? Eu tive que levar manualmente o carvão lá para ser utilizado como combustível, mas eu acho que daqui a pouco a nossa era do carvão vai terminar. Porque eu tô levando aqui placas de cobre até o nosso baúzinho. Estamos chegando. Deixa eu pegar todos os itens aqui. Caramba, olha só, a gente já tem bastante coisa aqui. Nossa, tá quase enchendo tudo. Deixa eu pegar tudo isso aqui. Ah, se eu segurar com Ctrl e clicar ele pega tudo, né? Aqui tá se alimentando sozinho. Vamos apenas colocar a parte do minério aqui e ele já fica fazendo. Bom, o que eu preciso para fazer tudo isso aqui funcionar? Deixa eu retirar os postos por enquanto. Parece que a gente precisa de uma bomba d'água e aí eu preciso de circuito eletrônico. Agora que a gente tem placas de cobre eu posso fazer ele, né? Então, com a bomba d'água, vamos fazer uma só para a gente ver como é que funciona, né? Ele faz todos os itens e depois faz a bomba d'água. Ah, legal. Opa, tá entrando água aqui, então. Hum, é só isso? Será que eu tenho que... Não, pera aí. Eu acho que eu preciso da caldeira, né? Tá entrando água agora, legal. E eu preciso de mais canos. Vamos ver, vamos fazer alguns canos. Ou eu posso colocar gerador direto, né? E aí eu coloco o carvão aqui. É isso? Ah, legal. Bom, parece que tá funcionando alguma coisa aqui. É isso? Temperatura 20. Hum, deixa eu colocar algum cano aqui pra frente e depois aqui. Ah, a caldeira funciona. Tá esquentando a água. Gerador é vapor. Será que eu preciso de mais água ou mais bombas d'água? Bom, vou fazer mais alguma só para a gente ver. Vou precisar de outra caldeira também, né? Talvez a resposta seja essa. Vamos ver. Vou colocar outra bomba d'água aqui. Outra caldeira. Vamos alimentar ela com carvão. E precisamos de canos. Alguns canos só. Será que dá para ligar um no outro? Eu nem fiz esse teste. Hum. Legal. Desempenho. Desempenho disponível. Espera aí. Tem um pouquinho mais para cá, né? Que estranho. Eu ainda não entendi como é que funciona o gerador a vapor. Hum. Bom. Eu ainda vou ter que pesquisar mais um pouquinho. Então, eu acabei apenas vendo o que precisava aqui e acabei fazendo, né? Mas eu acho que isso ainda não é o suficiente. Será que sai algum cano dele? Alguma coisa assim? Não. Tudo que me parece, não, né? Bom. Eu acho que de um dos lados entra a água e depois ele esquenta. E aí, eu não sei como é que é. Não posso clicar em nada dele. Mas isso aí a gente vai descobrir depois também. Bom. Eita. Caramba. Está enchendo de itens aqui. E agora? Está enchendo de plaquinhas. Acho que vou precisar de mais alguns inseridores de queima aqui. Para a gente poder fazer para ajudar a coletar as coisas, né? Vamos ver. Vou precisar de mais esteiras, é lógico. Como eu falei para vocês no último episódio, a gente sempre precisa de mais esteiras. Agora para cá e para cá. Não. Vocês estão colocando no chão, caramba. Hum. É. Bom. Eu vou ter que pensar bem melhor do jeito que eu vou fazer isso. Caixa de ferro. Ah. Esse aqui cabe mais. Ah. Eu acho que é porque ficou cheio, né? Não. Ele só está demorando para colocar mesmo. Bom. Então vamos retirar todos esses itens aqui. Tem um jeito certinho de fazer funcionar. Porque parece que... Ele pode pegar do lado mais perto e jogar o item do lado mais longe. Vamos ver se eu consigo trocar isso de lado. Ah. Ele coloca do lado de lá. Legal. Então do lado de lá seria somente os itens terminados. Vamos fazer isso então. Acho que fica melhor, né? Vamos retirar isso aqui. Isso aqui. Boa. Você pega daqui para colocar dentro da caixa. Aí. Boa. E o... Essa parte de placas de cobre também poderia colocar do lado... Do outro lado, né? Ele está colocando de um lado só. Bom. Aí teria que ver como fazer isso aí. Bom. Eu acho que vou dar uma paradinha aqui para eu pesquisar como é que faz para funcionar esse girador a vapor aqui. Porque a gente tem que passar para a parte de energia elétrica porque fica gastando... Olha só. Está criando poluição aqui já, hein? Então vamos tentar ver como é que funciona essa parte aqui. Será que eu preciso... Espera aí. Água 10. 10, 10. Temperatura 15, 16, 100. Temperatura 78. Vamos tentar trazer ele mais perto das caldeiras. Bom, galera. Eu acho que eu descobri como é que funciona. Olha só. A temperatura do girador a vapor está em 88. Ou seja, tem que estar em 100, né? Eu coloquei três caldeiras ali. Coloquei as duas juntas e já aumentou a temperatura. Então a gente vai precisar de mais uma caldeira. Cadê? Eu preciso de fornalha de pedra. Ah, caramba. Um item precisa do outro, né? Vamos ver. Vamos pegar aqui um pouquinho mais de pedra. Tem que pegar cinco para fazer a fornalha. Depois a gente vai fazer aquela caldeira. E aí? Aí, agora sim. Então vamos indo para lá enquanto vai construindo. Boa. Cadê minha caldeira? Aqui. E agora a gente coloca aqui. Legal. Falta colocar um carvãozinho para ela funcionar. E... Temperatura 100. Temperatura 92. Vai faltar mais um ainda? Caramba, peraí. Eu acho que é isso mesmo. Vamos tentar pegar mais... Fazer mais uma caldeira e colocar em linha lá também. Ah, agora eu descobri. Que legal. Parece que ele não estava funcionando porque não tinha nada para gastar energia, né? Então eu coloquei o nosso incensor que usa energia elétrica e sumiu o aviso. Então a caldeira... Aqui eu tenho três caldeiras, né? Eles esquentaram a água para a temperatura de 100. E aí se a água está na temperatura correta, ele consegue fazer energia. Então agora a gente só precisa trocar, construir esses postes aqui para poder trazer a energia de lá até os nossos insersores aqui. Ou colocadores, né? Como eu dei o nome. Então eu vou fazer isso aí. Eu vou construir alguns postes aqui. E a gente já modifica o nosso jeito de fabricar aqui as coisas, né? Parece que tem perfuradora elétrica também. Então eu acho que isso vai ajudar bastante. Boa, galera. Parece que está funcionando tudo direitinho agora. A gente tem energia elétrica. Eu troquei os nossos insersores de combustão pelos de energia elétrica. Isso aqui vai servir para alimentar as nossas brocas. E parece que a gente precisa também de uma perfuradora elétrica. Legal. Dá para fazer uma dela? Ah, dá. Vamos tentar então fazer duas. Para a gente ver como é que funciona. Agora eu já estou cheio de itens aqui embaixo também, né? Ah, legal. Será que ela é melhor do que a... Bom, melhor do que a de carvão deve ser, né? Vamos colocar ela aqui. Está faltando energia porque não tem nenhum poste ali perto. Vamos ver se eu consigo retirar esse e colocar outro aqui. Espera aí, mas ali ficou sem energia. Vou precisar de um poste aqui mesmo. Aí, boa. Bom, então a gente não vai precisar desse insersor aqui também, né? Ah, que legal. Olha só. Boa. Estou aprendendo agora, hein? Agora está funcionando bem. O que mais que a gente tem de eletricidade? Um laboratório. Aham. Tem que fazer muitos itens, mas... Eu acho que com o laboratório a gente vai poder pesquisar alguma coisa nova, né? Tipo, essa parte de pesquisas aqui. A gente vai conseguir fazer. E demora para caramba para ser feito também, hein? Vamos ver o que a gente tem aqui já. Olha só. Boa. É segurando o CTRL, parece que a gente retira todas as cópias do item, né? Então fica bem mais rápido. Legal. Vamos ver aqui embaixo. Acho que até parou a produção, né? É. Vamos colocar carvão aqui. Talvez eu traga a energia elétrica para cá também, né? Opa, terminou o nosso laboratório. Vou concentrar minha base mais aqui em cima. Vamos colocar aqui. Laboratório. Cadê você? Espera aí. Aqui, ele aqui. Legal. Vamos deixar esse aqui aqui. E vamos retirar essa árvore aqui. Aí. Beleza. Laboratório. O que você faz? Uh. Kit científico. Preciso disso aí e de módulos. Preciso de um kit científico vermelho. Como é que eu faço isso? Aqui. Ah. Demora um tempinho para fazer. Vamos ver. Legal. E aí eu coloco isso aqui no laboratório. Aqui. Uh. Legal. Está fazendo alguma coisa. Estou aprendendo. Vamos ver. Será que vai melhorar alguma coisa para a gente? Ué. Ainda falta. Ah. A parte de automação precisava de quanto? Dez. Ah. Então a gente tem que fazer dez daquilo lá, né? Então falta nove. Não sei quanto que eu estou fazendo. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Legal. Agora que terminar a gente vai ter mais para utilizá-la. Boa. Agora estou entendendo como é que funciona. Então devagarzinho e devagarzinho a gente vai melhorando a nossa tecnologia, né? Ah. Eu acabei criando uma outra broca elétrica, mas não tem problema. Vamos utilizar ela aqui. Eu vou colocar para pegar ferro. Vamos sair da era do carvão aqui, que não é muito saudável para a gente, né? Vamos colocar essa broca mais para o meio. Aí ela consegue pegar de várias áreas, né? Ah, não. Acho que ela só pode ficar aqui. Será? Não. Vamos deixar onde ela estava mesmo. Vou precisar de mais um poste. Vamos trazer ele para cá. Vamos tirar esse inserçor aqui. Não sei porque ele jogou itens aqui no chão, parece. E agora a gente coloca a esteirinha vindo para cá. Legal. Olha só. É, parece que está funcionando bem. Eu só queria que viesse do lado correto. Eu não entendi muito bem ainda como é que está indo tudo certinho, né? Beleza. Mais set. Eu acho que a gente já termina a automação. Olha lá. Essa aqui é a parte de pesquisas. Até agora não veio nenhum alienígena, ainda bem, né? Senão a gente vai ter que melhorar aqui a pistola e comprar mais cartucho radar. O que é isso? Eu vou construir um só para ver, né? Nossa, usa bastante cobre. Legal. Acho que a gente está... Ah, tem cinco ainda para utilizar. Bom, estamos avançando no jogo. Agora que o gerador de vapor está funcionando aqui, né? Certinho. O desempenho dele parece que está bom. Está meio que na metade. Será que eu preciso aumentar mais a água? Alguma coisa assim? Ah, depois vai acabar o carvão, né? Então a gente vai precisar de carvão para isso aqui. Hum, engenhoso. Então, de uma certa forma, eu ainda preciso de carvão. Será que tem alguma fornalha elétrica? Seria legal, né? Acho que ainda não pesquisei isso. A gente ainda está preso no carvão. Então não tem como escapar. Ainda bem que tem bastante aqui. Nossa, eu estou com tanta coisa dentro. Uh, legal. O que foi? Conseguimos? Então, permite a parte de eletrônica. Assim a gente pode colocar máquina de montagem. Insersor de longo alcance. Legal. Então a gente pode fazer isso agora? Ou tem que pesquisar? Tem que pesquisar mais coisas, será? Ah, legal. Apareceu aqui, ó. Então eu posso fazer um insersor de longo alcance. E para que ele serve? Para eu inserir coisas com um alcance maior? Ah, ele pega de mais longe ainda. Legal. Só não sei como é que eu vou usar isso, né? Parece que ele pega daqui e joga para lá. É, eu poderia retirar esse aqui, né? Ah, vamos ver. Eu estou... O difícil desse jogo é que a gente tem que ir fazendo as coisas e pensando rapidamente, né? Eu não sou bom para pensar. Eu sou burrão. Vamos colocar aqui as nossas esteiras para esse lado. Aí elas vão para o mesmo lugar. Vira para cá. Essa aqui vira para cima. Aí, agora está indo um de cada lado. Aqui a gente termina o caminho, né? Eu acho que vai melhorar de alguma forma. Ah, então ele alcança mais longe. Ah, ele coloca do outro lado. Caramba, e desse jeito a minha fornalha não vai conseguir pegar. Eu falei para você que o meu modo de pensar não é tão bom assim. Vamos ver se consigo colocar para cá, então. Aqui, sim. Vamos ver se ele vai pegar o carvão. Ele pegou o ferro. Não, acho que o de baixo vai colocar carvão, então, na máquina, né? Não, também está colocando ferro. Ah, ele coloca carvão. Ah, bom. A gente vai ter que aprender bastante ainda do jogo. Mas está dando certo algumas coisas. O que mais eu posso construir? Ele falou que eu posso construir... Ah, máquina de montagem. O que você faz, maquininha? Vamos ter que colocar ela perto aqui das linhas de... Nas missões, né? Máquina de montagem. O que ela faz? Ah, ela já faz o negócio automático para a gente. Ah, eu poderia escolher o kit científico, né? Que é bem mais fácil. Então, agora eu preciso colocar placas de cobre e engrenagem de ferro nela. Ah, e aí que a gente coloca... Espera aí, espera aí, espera aí que eu estou... Eu estou pensando, galera. Espera aí que esse cheiro ruim é eu porque eu estou pensando. Espera aí, vamos colocar aqui, ó. Aí eu posso inserir as outras coisas para cá. Deixa eu ver. Insersor para cá. E agora eu posso colocar algumas peças... Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele vai montar isso aqui. E se vir as peças para cá, ele vai fazer isso. Bom, eu acho que é. Eu vou tentar ainda ver como é que vai funcionar essa máquina. E aí, na hora que eu acertar, daqui a pouco eu já volto. Bom, galera, eu acho que agora a gente está progredindo aqui. Eu construí aquele radar, coloquei ele no chão. Eu não sei o que ele está fazendo. Parece que ele está escaneando aqui em volta, né? Opa, aqui tem sem energia. Espera aí. Vamos trazer esse poste mais para cá. Não, aqui. Esse aqui eu posso trazer para cá. Legal. Agora sim. Eu descobri o que faz essas máquinas aqui. São máquinas de montagem. A gente escolhe o que ela vai fazer, né? A receita. Por exemplo, essa daqui está utilizando placas de ferro para fazer engrenagem de ferro. Aí, o colocador aqui, ele tira a placa de ferro, coloca ali dentro. E o outro vai tirar o produto final, que é a engrenagem. Vamos ver. Sai da engrenagem. Aí, legal. E ele coloca na parte da esteira. Aqui, na segunda máquina de montagem, ela está utilizando a engrenagem de ferro e placas de cobre para fazer o kit científico número 1. E depois que ele é terminado, ele tira e vai para a esteira também. Só que... Esse robôzinho aqui, ele está tirando os negócios. Caramba, espera aí. Eu estou com um problema de muitos itens na mesma esteira. Então, eu coloquei alguns robôs para tirar fora aqui da esteira, porque tem muito item mesmo. Só que esse item tem que ir para o laboratório aqui. Então, isso a gente vai ter que consertar. Um momento o kit científico está dando a volta lá por cima. Eu acho que eu vou ter que subir tudo isso aqui, porque quem estava colocando aqui no kit científico, né? Seria esse inversor aqui. Bom, eu estou meio que quase entendendo o jogo, quase não entendendo, né? Mas agora eu vou colocar para tirar do baú e colocar certinho. Olha lá, ele está usando só os kits científicos para colocar lá, né? É lógico que vai ter mais itens aqui. Vou colocar aqui. Bom, mas aí a nossa parte aqui... Agora eu estou pesquisando a parte de logística. Precisa de 20 kits científicos, né? E vai nos permitir colocar o insensor rápido. Ele vai ser um pouquinho mais rápido do que o outro. Só que eu vou precisar também do insensor inteligente, que é esse aqui, que ele pode filtrar os itens e colocar só o item correto da esteira, né? Então ele deixa o resto da esteira funcionando, porque... Olha só que bagunça que está virando agora. Se a esteira encher, ela começa a ficar travada e aí os outros colocadores não conseguem pegar, né? Mas eu quase consegui separar isso aqui, olha só. Aqui ele só pega carvão e o que sobra é a placa de cobre. Olha aí, ele coloca a placa de cobre aqui para frente, onde que vai utilizar na nossa máquina de montagem. Parece que a nossa energia também ali, a eletricidade, vocês podem ver aqui embaixo, ó. Ela não está sendo suprida corretamente. Então, parece que a nossa máquina está trabalhando aqui. Ah, uma das caldeiras não está funcionando. Vamos colocar carvão nela. E agora, será que está funcionando? É, está mais ou menos. Eu acho que eu vou ter que colocar mais um gerador de vapor aqui. Vamos criar um rapidão. E a gente pode colocar ele aqui na frente desse, ó. Porque aí funciona do mesmo jeito. Ah, agora a nossa eletricidade está funcionando direitinho. Não sei se dá algum problema, né? Se não estiver desse modo, mas parece que está funcionando agora. Então, está pegando água, está esquentando. A gente tem aqui carvão. Vamos colocar mais carvão aqui. Beleza, está indo para frente a nossa base. Olha só o tamanho dela já. Acho que é bem pequeno se comparado a alguém que sabe jogar esse jogo realmente, né? Aqui na nossa parte de baixo ainda está funcionando a carvão. Deixa eu reabastecer, né? Faz um pouquinho de tempo que eu não venho para cá. Mas está funcionando. E aí a gente vai aumentando. Eita, pega. Eu estou cheio de minério de ferro aqui. E a nossa fornalha de pedra não está sendo rápida o suficiente para fazer isso, né? Eu poderia construir mais fornalhas de pedra, mas nem pedra eu tenho. Aqui a gente tem uma parte de pedra. Eu posso colocar um dos nossos... A nossa perfuradora elétrica. Só que aí eu vou precisar trazer energia para cá, né? Vamos colocar aqui um poste para cá. Até onde ele alcançar. Opa, entrei na esteira. Aí, beleza. Precisou de pouquinha coisa. Vamos construir mais um pouquinho de esteira. Eu já tinha algumas aqui, né? E agora... Isso aqui também vai na nossa parte de matéria-prima. Olha só. Aham, agora sim, hein? Bom, só resta saber para onde que vai tudo isso. A pedra vai acabar não sendo usada para nada. Então, eu deveria colocar um baú aqui com um inserçor. Aí, ele consegue pegar só a pedra, eu acho, né? Aí, ele acaba pegando os outros itens também. Caramba, então a gente precisa realmente do... Caramba, olha o tanto de item! Ah, socorro! Vamos tentar pegar tudo isso aqui para limpar um pouco. E não vai adiantar nada. Meu inventário vai continuar cheio. Vamos colocar aqui. É isso aí. Vai pesquisando. Aqui, a gente vai precisar pesquisar mais coisa ainda, né? A gente tem que precisar... A gente precisa daquele inserçor inteligente, porque... Desse jeito aqui não vai adiantar nada. Vamos fazer mais algumas fornalhas de pedra. Olha só o quanto de cabo de cobre eu posso fazer. Legal, vamos fazer mais algumas fornalhas. Que eu posso colocar aqui. Inserçor de quem, mano? Eu deveria até jogar fora esse aqui. Opa, pesquisou. Legal! Então agora a gente pode fazer um inserçor rápido. E um separador. Divide o material vindo pela esteira transportadora igualmente. Legal! Isso aqui é bom. Então eu vou pesquisar agora o inserçor inteligente. Legal! Para a gente poder filtrar os itens, né? Porque por enquanto eu não estou conseguindo fazer nada por causa dessa bagunça. Inserçor rápido seria legal. Mas para inserir o quê? Aqui nessa parte, né? Vamos tentar fazer alguns deles. Caramba, ele gasta muita coisa. Ah, ele tem que fazer um antes para depois fazer ele. Boa! Legal! Vamos colocar... Ah, em que parte? Acho que pode ser aqui, né? Ele vai inserir mais rápido. Olha só! Rapidão mesmo! E a gente pode colocar aqui também. Para ele inserir carvão. Ele está colocando pedra? Como é que ele está funcionando com pedra? Nossa! Que legal! Ele faz tijolo se a gente esquentar a pedra? Boa! Para que a gente faz tijolo, então? Pedra usada para construir caminho de pedra. Também pode ser usada para minerar qualquer tipo de caminho. Ah, isso aqui. E como é que eu uso isso? Ah, que legal! Ele só dá para fazer uma rua. É isso? Bom, essa é a nossa rua. Acho que pelo menos dá para... Dá para a gente zoar aqui um pouquinho. Ver como é que funciona. Ah, mas eu não queria que ele minerasse pedra. Caramba! É para utilizar somente a parte... Hum... Espera aí. Ah, vamos tirar esse aqui. E eu vou colocar ele para o lado certo. Para ele utilizar o minério de ferro. Quero que ele utilize ferro, e não tijolo. Por enquanto eu não vou precisar disso, não. Olha só. Ele já vai abastecendo rapidão, rapaz. É isso aí. Legal. Bom, então está quase funcionando direito a nossa base. Estou pesquisando a parte de eletrônica ainda, né? Aqui no baú deve estar cheio de ciência, né? Kit científico. Eu tenho muito o que aprender ainda. Mas... Bom, eu acho que esse episódio já deu para a gente ver bastante coisa. Olha só. Agora a gente está funcionando mesmo. A parte de eletricidade, né? Eu ainda preciso alimentar isso aqui com carvão. Então talvez eu faça alguma coisa meio que automática para ir para cá. Porque eu acho que é só isso que está precisando de carvão, né? Lá em cima e as fornalhas de pedra também. Será que a gente tem alguma fornalha que seja por energia? Acho que ainda não, né? Eu poderia fazer mais laboratórios também para apressar um pouquinho essa parte de pesquisa. Aqui são produtos intermediários. O radar, ele terminou a parte de escaneamento? Estou sempre escaneando essa porcaria. Acho que ele está aumentando, né? A nossa parte do mapa. Bom, eu sei lá, né? Tem muita coisa para a gente ver ainda. E vocês que decidem, a gente vai continuar essa série. Eu estou gostando bastante de jogar o joguinho. É interessante a gente aprender alguma coisa nova, né? A minha parte de logística aqui está horrível. Porque está cada vez mais enchendo de coisa aqui. Mas eu acho que tem muito que a gente possa aprender ainda, né? Então eu vou parar aqui um pouquinho na esteira. Vamos ficar viajando o nosso circuito. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o seu gostei para ajudar na divulgação. Opa! E se você tiver algum comentário para fazer aí, da nossa jogatina, você pode deixar na seção de comentários. E é claro, não se esqueça de compartilhar. Certinho? Falou, galera! Valeu!